Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos testar três produtinhos aqui É o Matte Real da Colortrend da Avon, vamos experimentar este Primer Glow da Max Love Vamos ver se ele realmente é Glow e este Blush Unicorn também da Avon Então Avon, Max Color, então bora pro vídeo! E antes de mais nada, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal aqui Se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 A Gente Se Vira E hoje nós vamos testar três produtinhos, eu na verdade vou falar de quatro Vou falar de quatro Ai meu Deus, é cada um Este esmalte aqui eu comprei pra minha filha e ela ainda nem usou porque ela não quis Então eu já acabei e já usei É um esmalte Avon Unicorn, esmalte roxo, brilho intenso, cobertura intensa Gente, ele é esta cor aqui ó Vamos ver se eu tiro isso aqui um pouco É uma cor linda, não tá focando, é tão difícil, aqui tá focando e aqui não Esse aqui ele vem na linha de Unicorn Inclusive comprei este blush aqui e veio o esmalte grátis, foi uma promoção aí da Avon Eu compro pela revista, tá, eu tenho uma representante que é uma amiga minha, então sempre compro dela Nós vamos também testar este Max Love aqui ó Pré maquiagem facial especial para poros, pelo primer da Max Love Eu já fiz a preparação de pele, eu já lavei o rosto, eu já hidratei E agora é só passar o primer e a gente vai ver se ele realmente vai deixar glow assim ó A minha pele tá assim ó, mancha de espinha, olheira, enfim O meu mamudinho, o jeito que você me olha, o jeito que você me olha, o jeito que você me olha, o jeito que você me olha Gente, eu também amo, eu também te amo, eu também te amo Olha o seu olho, olha o seu olho Ele é assim Deixa eu tirar um pouco essa luz daqui Mas eu vou passar com a mão aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho ó Tem cheirinho de treme hidratante facial Ó, meu vizinho tá batendo, tem umas, mais de duas semanas que tá batendo aí gente, me desculpa alguma coisa Ó, ele é assim, não escorre, porém eu não tô vendo nada me indicando que ela tem algum efeito glow Bom, ela é totalmente branquinha ó Não tem brilho, nada, ela não tem assim nada sem glow Então eu vou passar no rosto e ver se vai dar uma iluminada, né? Mas o efeito de um primer, eu acho que ela deve fazer assim Melhor com o espelho, é melhor pra mim Gente, ela tem uma sensação bem gostosa, bem macia Ela não é de venta e nem é mate, não precisa sentir ela seca, 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 sabe? E agora pro inverno é melhor mesmo, algo que não seja sequer ou tão tipo Olha, não sei porquê, mas aqui olhando pro espelho, o esmalte é mais bonito do que nem mais Eu acho que minha câmera não fala muito mesmo E aqui tem o espelho, eu acho que ele brilha mais, não sei seca, tá mais roxinho O esmalte, não sei Não dá pra ficar assim, é barriga na pele, né? Ó, ele já secou Eu não tô vendo efeito glow Não sei se vocês vão ver alguma coisa, alguma diferença de efeito glow Mas eu não estou vendo Ah, eu não gostei desse primer, gente Eu vou trocar o primer Ele esfarela Ó, desaprovado esse primer Ele esfarela Olha aqui, ó Tá vendo que ele esfarela? Então você vai fazer uma maquiagem Um primer que esfarela Não vai dar certo Então eu vou pedir um minuto pra vocês que eu vou passar Nossa, não dá, olha Esfarela Ai, que tristeza Eu tava tão empolgada com esse primer da Max Love Ó, tá vendo? Vou tentar mostrar pra vocês Aqui Esfarela todinho Todinho, tão assim Primer Max Love Já é o segundo produto da Max Love Que eu desaprovo nesse canal Ano passado eu comprei uma base mate da Max Love Que derreteu Primeiro gotinho de água Nossa, esfarela tanto Eu não coloquei de primer ainda Porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês Como esfarela A cabeça do Choluzio parece que tá com caspa Olha só Isso aqui, ó É o primer Que esfarelou no meu rosto Que absurdo, Choluzio Que absurdo é esse? Gente, é definitivo Eu não comprei Eu estou com o primer da Fala Beauty Que eu já fiz resenha Então como já tem resenha no canal Eu pulei essa parte Já vamos direto pra base Eu vou começar aqui Vocês pensam que ser youtuber é fácil? Gente, não é Bom, eu vou começar com a base Ela é a cor 30F 130F, desculpa Tem uma tabela lá na revista da Avon Que vai ser mais fácil você descobrir qual é a sua cor As números 100 Todas que são de números 100 São as bases claras Aí as médias Eu acho que são 200 Vai até Tem bastante cor Tá? Tem bastante Eu fiquei impressionada com a Avon Que tá fazendo bastante variedade de cor Inclusive essa cor aqui é nova Mas assim Tem cores pra pele negra Lindíssimas Então aí você vai ver uma tabela lá Que vai ser Do 100 Acho que é o 400 Ou 500 Não lembro, tá? Porque eu fui Pra minha Então O 130 Então seria o 100 30, né? E o F 130F É de fundo frio Porque eu fiz aquele teste lá no site da Mary Kay E deu que meu fundo de pele é fria Então agora pra mim Já está mais fácil de comprar base Pela internet Ou por revista Por agora entender um pouquinho mais Sobre a minha tonalidade de pele Por isso que é bom você ir lá no site da Mary Kay Faz esse teste de pele Que pode ser que te ajude a encontrar A sua tonalidade Essa aqui é a 130F Ela é Clara e fria Ela é nova Inclusive eu pedi já a base glow Da mesma linha aqui da Color Trend E não tem a tonalidade fria Tem a neutra quente Tem a N F é fria N é neutra E o Q é quente E tem o NQ Que é neutro pra quente Então eu pedi a cor clara NQ Vamos ver se vai dar certo em mim Porque eu queria muito Uma base glow Muito tempo Que eu queria A cor é assim Ó E eu vou começar a aplicação Quando ela come todas essas manchas Eu não vou usar corretivo Vou deixar a minha pele assim Sem corretivo Pra gente poder até o final do dia Com o que vai quitar Porque a gente pode ter trabalha na maquiagem E aí eu volto E aí eu come com ele Com o que ela ficou E aí eu nasco E aí depois com a seca Ela se abra Com o que eu tenho de pele Então é uma única camada Pra comer todo mundo Por aí parece que tá mais bom Mas aqui Não tem A tonalidade não tá certinha Eu respeito que é muito mais real Então é pra ter E aí Eu vou esperar esse vídeo Mas aqui é lá Aqui em cima Eu vou passar um pincel Só pra dar uma esfumadinha Porque eu gosto de ficar com a mão Fica melhor Mas se eu passar com a mão Muita gente retorna Então eu não gosto Eu gosto de passar mais Eu acho que a mão tem mais E aí Ela não tá aquela Mas mata Essa é a minha barba E tem um bom custo-benefício Essa aqui tem acho que 17 reais Então é mais light E é aquela barba que a gente ama Tem em casa Principalmente pra gente Só gravar em casa Aí eu vou fazer antes de ir Pra ver como ela fica assim O dia não tem Eu vou passar o blush Mas o blush Seria a última coisa que eu faria Então o que eu vou fazer Eu vou terminar na maquiagem Tá lá Tá vendo isso Então ou amenizada Ela zoinha Perfeita Apesar dela ser mate Ela seca rápido Tá bem sequinha Tá bem gostosa Não tá transferindo Não tá Ó Ela não transfere Vou pegar alguma coisa aqui Eu não trouxe papel de novo Vou fazer o teste de transferência Mas ela não transfere Ela fica assim na luz Da lâmpada normal E eu desligo essa luz Ó Tá vendo Como ela cobriu bem Tirou as manchinhas Ela não transfere E se igualou Com a tonalidade do meu corpo Falou Agora eu vou terminar a maquiagem Aí gente Eu voltei Olha A base secou Tá perfeita Eu não selei com pó Tá Não tem nada selado aqui E eu só tentei Fazer um delineado Diferente Tô tentando Ainda aprender Fazer um delineado Diferente Quase deu certo Mas eu ainda chego lá Nesse delineado Diferente Ó Uma hora eu chego lá Você viu que não ficou igual Nesse aqui ficou mais Esse menos Enfim Mas eu tô aprendendo Gente Calma que eu tô aprendendo Eu vou conseguir Conseguir Agora nós vamos testar O blush Esse blush aqui É o blush em creme Avon Unicorn Foi tão baratinho Eu só comprei Porque foi baratinho E veio um esmalte junto Acho que foi 12 reais Ele tem 7 gramas E eu não vou conseguir ler Tudo sem óculos Possui um tom rosado Natural Que sim Me estude Online Com a amiga dela Ele é assim Nessa corzinha aqui E eu espero Estar passando certo E eu espero Não ficar parecendo Um blush chinelada Né? E vou tá aqui Esfumando com Gente Se tiver errado Me perdoe Tá? Me perdoe Porque eu já disse Que eu não tenho Me de maquiagem Eu não Estou me aprendendo A me maquiar Agora Olha Que lindo que fica Gente Fica um efeito rosado Bem Natural mesmo Ó Vamos só dar Essa Esfumadinha E agora Eu vou dar um efeito blue Vou fazer de conta Que eu tenho um efeito blue Eu vou Pegar essa paleta Da Ruby Rose Que já tem Resenha Inclusive No dia que eu fiz a resenha Eu só usei Os tons violentos Agora estou usando Os tons nude Misturado Aí ó Pra vocês verem mais As cores que ele tem E eu vou pegar O pincelzinho De peixe E vou passar Aqui no branquinho Só a pontinha dele Aqui ó E passar Aqui em cima Um pouquinho mais Ó Já dá um efeito Glow Ó Que lindo Gente Adorei Olha só Ó É Agora eu vou de novo Com esse pincel Aqui ó Ai gente Eu estou adorando Aprendi a me maquiar Ai que coisa mais linda Você também é linda Muitinho é todo lindo Vou soltar o cabelo Ai gente Eu amei Amei demais Gente Olha só Maquiagem baratinha Baratinha E fica tipo Top Deixa eu dar uma Batidinha aqui Só pra dar uma Falar que eu não igualei O corpo todo Gente Que lindo Que ficou Meu Deus do céu Eu não vou mais Querer tirar essa maquiagem Nunca mais Ficou lindo Ai gente Desculpa Não é que eu me acho Sabe Mas tá muito bonito Essa lei Tá muito bonito Combinou demais Comigo É muito natural Olha Realmente fica bem natural E a base Realmente Ela é sequinha Olha Gente eu vou ter aqui Com a luz natural Tá Antes de encerrar o dia De voltar aqui Quando Quando ela acontecer Ó Na luz natural Super sequinha A base Tá toda igualadinha No tom de pele Tá Enfim Eu amei Ó Aqui a luz do dia Olha só A luz do dia Gente Amei essa maquiagem Amei Aí gente Anoiteceu Meu cabelo Esse vídeo não é de cabelo Não é de pele Ó Eu ainda estou com O blush E olha Ele deve estar com o efeito Aqui que eu passei O iluminador Aqui no rosto Ó A base Não saiu Ó Tá de noite Ó Lá fora A base Não saiu Ela ficou o dia Inteiro Ela é perfeita Eu almocei Tomei café Daqui a pouco Vou fazer janta E ela Ela não Traquelou Ela não saiu Ó Eu não Passei pó Pra selar Só o blush Aqui ó Gente Esse blush É muito bonito Porque ele é delicado Ó E não é aquele blush Chinelada Né Acho assim Tá né Tô muito folgada Então assim Ficou muito bom Gostei demais Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui É o nosso machacote Deixa a luz Muito obrigada Por ter assistido até aqui Essa base E Esse blush Tá super aprovado Só o Primer da Max Love Que tá reprovado E Se inscreva Neste canal Curte Comenta Que cachorro doido Curte Comenta Compartilha E até o próximo vídeo Tchau